Música 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 Fala filha linda Beleza? Tranquilo Tranquilo? Top 4 de volta na Águia Sim, pra gente continuar aqui Essa série que vai chegando aí No seu terceiro episódio Essa série que eu já to odiando Porque tem muitos momentos que eu não sei o que fazer Essa bosta, desse lixo, desse jogo Mas enfim galera, Donkey Kong on fire Temos que continuar né Eu inventei de começar essa série Então vamos até o final Mas com uma novidade hoje Uma novidade que não vai influenciar em nada Mas enfim, dane-se né Eu, pela primeira vez Vou abandonar o meu chapéu do Mario E vou trocá-lo Vou jogar aqui, vamos jogar fora Vou trocá-lo pelo boné do Diddy Kong Que mentira né É um mega cospobre que eu fiz aqui ó Se vocês verem Fabuloso Colei charabaias aqui E outra coisa, eu fico muito cabeçudo de boné Cabeçudo, maldito Mas enfim né, o que eu não faço pra esse canal né Olha só que ridículo Parece que eu não tenho cabelo Vamos lá, vai Partiu Girão Barada Vamos jogar, vamos Flamengo Joga mais Nossa, fase na água Ué Tá Eu já não estou enxergando Um centímetro da Nossa, aqui tem água aqui não Ah, subiu, subiu Deve ter subido Opa Achei uma vida Como você é burro Cagadas acontecem pro bem também né galera O que que tem aqui Nossa, eu vou passar essa fase no escuro No escuro Porque eu não estou enxergando Ó, agora eu enxerguei a raia aqui Fala de raia, mas Não estou enxergando um pão na minha frente galera Sério mesmo É um macaco Macaco é Macaco né Vamos hoje pescar aqui esse macaco Pira 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 Vamos hoje pescar aqui esse macaco Piranco 20 minutos later Caraca Ah, não Ah Pira Puta Ah Ele tem cara Tem São E Game Aí, beleza, subiu Subiu na... Ó, estou indo bem hein Tô indo bem, tô morrendo Ah, o Baiacu aqui O Baiabrioco, né? Vai ser politicamente correto Opa, chegou o peixe aqui Ah, tem um bônus, uma fase bônus aqui Ué, não entra? Legal Que bacana, né? Não entra Mas o que tem então, né? É igual o Pato Donald quando sai do banho e coloca uma toalha Mas na roupa dele não Só usa uma camisa, né? Ah, já, já, não, não posso morrer Aqui no Donkey Kong of Fire eu não posso Colocar o meu brioco em risco Porque, nossa, agora deu um Lé aqui Alá e Braimovic com Diarreia Beleza, subiu Não tem nada aqui Também Eu sempre achei um efeito muito massa Quando eu jogava lá, quando eu tinha uns 10 anos de idade, quando ele fazia esse Esse lance de passar assim, ó, tá vendo? Não Pô, essa fase aqui tá de boas Ah, não, tá de boas, sim, foi só falar, né? Aperto o número 1, liga Tá de boas Nossa, tá dando refluxo essa luz aqui toda hora, ó Passando Tá me dando dor de cabeça Fora que tá me dando dor de cabeça Forçar a minha vista, né? Que eu não tô enxergando nada Ah, duas estrelas no brioco Beleza, escapou Bonito Vem descendo Ah, beleza Eu não posso vir aqui Porque esse canhão vai me jogar pra fora Eu tenho que ir descendo sapiosamente Não, não, não Não pega no meu brioco Não, deixa ele em paz Eu não quero ser estupado Pelo baiô Bye bye Momento comentário idiota totalmente inutil Não sei se vocês perceberam As duas primeiras fases Nossa, as duas primeiras fases, né? É, fezes As duas primeiras fases Elas É... Tem músicas diferentes Da original É, legal Já começou a ser uma bosta, né? Já começou a ser um lixo Já Não sei onde ir Não tem saída aqui Não tem saída aqui Ah Eu preciso Ah, eu já sei o que eu tenho que fazer Mas eu vou dar um save antes Eu tenho que sacrificar Pra passar Mas só faltava chegar até a abelha, né? Só me faltava, né? Bom, beleza Tá tranquilo Ah, moleque Beleza Mais uma fase passada Com muita alegria nesse coração Essa fase não foi tão difícil E é por isso que vamos agora A próxima fase Diretão Sem fala Sem nada Vai, vamos diretão Partiu o Jerombalada E agora é a fase Onde a gente tem aquela Jerombinha verde, né? Que a gente pega É o filho do que de Bengala, né? Ah, nossa É a coordenação motora aqui, né? Nossa Também toma essa Nossa Como eu odeio esse cara Na moral Ai Sabe o que eu tenho que fazer? Fazer assim Nossa Que merda Ah, moleque Que chabaias Nossa, mano Isso aqui vai ser difícil, hein? Nossa Nossa Mãe do céu Esse menino é demais Esse menino é demais Eu não vou pegar Tá bom, vai Eu vou pegar, vai Eu senti Eu senti Ó Ó o meu poder psicótico, hein? Eu senti alguém falando aí Aí na sua casa Falando Nossa, mãe O moleque foi jogador Que não pega nem as letras Então eu vou pegar Vou mostrar pra você aqui Foi só porque eu não quis mesmo pegar Toma essa aí Vai Joga do que em com que você pegasse moeda Moeda, mano O que eu tô falando, velho? Preciso parar de usar droga antes de gravar Brincadeira, galera Ó Brincadeira, hein? Drogas não Jesus sim, drogas não Aí beleza Eu subi aqui direto Ah, nossa Aqui tem o marombado Aqui tem o marajá Marajaje, né? Ah, tá Só porque eu É um filho do maquenga, né? Filho do maquenga Olha Mano Toma essa, idiota Trouxa Gay Corno Mano, é impossível, velho Passar isso aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima Adeee Ixi, como que eu pego essa letra aqui? Vou dar uma trocada marota Vou pegar a Dixie É, aqui é assim, ó Meu Deus do céu Esse menino é demais Ele, ó Sem morrer, hein? Ó Meu Deus do céu Agora já vem direto Pula Uia, quase Ah, vai Nossa Nossa Segurou Agora aqui vai direto, hein? Ó Ó Meu Deus Ele vai quebrando Nossa Ai, meu Deus Coçou o nariz Tá coçando o nariz agora Essa merda Ó Que que é isso? O que esse macaco idiota tá fazendo aqui? Nossa, mano Deixa eu passar de primeiro isso aqui Meu Deus Agora sim Essa beira aqui tomou Cocaína da velha Aqui Aqui é desafio Não é o negócio de desafio Onde essas merda, hein? Ah, legal Segurando a posição Boa moleque Boa moleque Meu Deus do céu Esse menino é demais Mais uma fase acabando Para a alegria de todos Vamos lá Vamos lá Vamos girar Nossa, girar, né? Girando Não Quero banana Ah, não Eu queria aquela moeda Ah, puta Eu só vei Puta Eu só vei pulando Ah, não Eu acho que vou ter que Passa, velho Ah, mano Não 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 Tava indo tão bem Tudo isso pra uma Ah, não Não trava, lixo Vai se danar Macaco escroto Eu me arrependi De ter usado Essa merda de boné E pra encerrar esse vídeo Vamos logo passar O chefão aí Vamos pro próximo mundo Espero que consiga passar, né? Vamos ver, né? Poder do Xabai me ajudar Eu nem sei como que é Esse chefão, né? Quais são as mudanças Pro chefe original Do Donkey Kong Country 2 Mas bora lá, né, galera? As fases de hoje Não foram tão desafiadoras assim Mas Ah, vamos lá, né? Ah, já tem umas abelhas Nossa, é um macaco só É um macaco só Eu lembro que eu tinha lido Que pra chegar com os dois macacos Eu preciso Passar uma fase com os dois Só que como que eu vou passar Uma fase com os dois? De como Nossa, mãe Toma esse lé Toma essa Toma esse ovo na cara Vou deixar um ovo nesse rabo Ah Ah Nossa, é legal Chegou gente em casa Vai começar a barulheira Vai começar a cachorro latindo Vai começar a galinha piando Mas não dá nada E aqui a gente vai até o final Ai, quase Nossa Nossa Sem save extra, hein? Vocês repararam que eu não tô usando save extra, né galera? Quando o jogo não for tão desafiador assim como Super Mario From Hell Eu vou tentar jogar sem save... Nossa Eu vou tentar jogar sem usar save extra Ah, legal Tem que fazer assim, ó Mano, como eu vou passar isso aqui? Ah, tá Legal Senão eu já ia usar um save extra aqui Brincadeira, galera Eu vou tentar passar sem... Você destruiu o meu ovo Sem o save extra Morreu? Sopa essa giromba Giromba essa bocarni na bocarni E passamos o primeiro mundo Finalmente passamos o primeiro mundo Levamos aí três episódios Se eu não me engano Se a minha conta estiver correta Três episódios pra chegar aí no mundo de lava O mundo quente O mundo do foguinho Como eu chamava quando eu era criança E paramos aqui no próximo episódio E vamos retornar E ver se vai ficando cada vez mais difícil essa merda Porque eu já tô sentindo certa dificuldade O jogo original já é difícil, galera Eu sei que tá um pouco mais fácil que o Super Mario From Hell Ah, mas tá fácil, tá não sei o que Não tá fácil, galera Não tá fácil É porque eu edito o vídeo Mas não tá fácil Não tá fácil pra ninguém Mas enfim, galera Eu espero que vocês estejam curtindo essa série É uma renovação de ar dentro do canal, né Eu acho que toda renovação de conteúdo Ela faz parte Ela é importante Eu não deixei de lado a série do canal Tem muita gente escrevendo nos comentários Galera, fiquem tranquilos Você acha que o Donkey Kong vai entrar no lugar do Super Mario From Hell? Se liga, né, meu? Então, em breve aí Espero que ir lá pra maio Né Daqui um tempinho aí A gente vai ter o Super Mario From Hell Aguardem aí Acalmem as pepecas aí Que logo, logo a gente vai começar o Super Mario From Hell Beleza? E se você deu aí Uma, duas, três, quatro, cinco Mil risadas Se você gostou desse vídeo aqui Desse Super Mario É o O Força do Hábito Não deixe, galera De ajudar o pai Daquela função Marota clicando em gostei E adicionar os favoritos Se você curtiu aí Esse vídeo Essa nova série Esse tipo de conteúdo diferenciado Eu imagino que eu seja O primeiro BR A fazer esse jogo aí Gameplay desse game Por favor, galera Compartilhe no seu Facebook Isso vai ajudar A trazer muitas pessoas Pro meu canal Conhecer esse conteúdo Aí que eu tô fazendo Essa série diferente De Donkey Kong O link de todas as minhas redes sociais Vai estar aqui embaixo Na descrição do vídeo Se você quiser acompanhar melhor Aí o canal do pai Vai estar tudo aqui embaixo Na descrição Junto da extensão oficial do canal Você instala ela No seu Google Chrome No seu Firefox E assim que sair o vídeo O bloco do seu navegador Pisco e você tem acesso ao vídeo Se você caiu de paraquedas Aqui nesse canal Não deixe de clicar E inscrever-se Aquele botãozinho vermelho Embaixo do título do vídeo Para se inscrever no canal Ah, não Que pleonasmo, né E passar aí a receber Todos os novos vídeos Direto da sua timeline Do YouTube E para encerrar Esse vídeo lindo Maravilhoso e cheiroso Terceiro episódio Donkey Kong On Fire A frase de hoje A frase do vídeo Sim, sem mais delongas A frase do vídeo de hoje é Brilhou com o quente Sim, galera É uma previsão aí Do que me aguarda Nessas fases de fogo Esse era um dos mundos Que eu mais odiava Principalmente aquela fase Desgraçada do balão Que tinha que pular De um balão para o outro Lá no hélio Enfim, galera Brilhou com o quente Comente aqui embaixo Quem não assistiu até o fim Não vai entender E é isso, galera Muito obrigado Novamente por terem assistido Até o final desse vídeo Espero que vocês estejam gostando Da série Toda crítica e sugestão Galera Será muito bem-vinda Deixe aqui nos comentários E até a próxima semana, galera Grande abraço Xalabaias E Fui! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí